Boas notícias são sempre bem-vindas, não é mesmo? Boas notícias como essa, um jovem que estava desaparecido e hoje voltou pra casa. Nós mostramos o drama da família desse rapaz no quadro Desaparecidos. A família do jovem Isaac foi ontem até o Largo da Alfândega, na capital, para participar do quadro que é exibido todas as terças-feiras aqui no Jornal do Almoço. O pai, o seu Manuel, estava desesperado e queria muito reencontrar o filho. Isaac é militar e desapareceu na última sexta-feira, depois de frequentar um curso no período da noite. Ô meu filho, onde você estiver, meu filho, o pai não aguenta mais, nem a mãe, nem as tuas irmãs. Apareça. Ontem, logo depois do JA mostrar a foto dele, a polícia militar recebeu ligações e conseguiu localizar o rapaz. A família do seu Manuel é mais uma que teve um final feliz. Obrigado. Obrigado.